Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que você está assistindo esse vídeo, mas o importante é que você está assistindo. Eu sou o professor Justino, olha aqui o meu Instagram, arroba prof. Justino, e eu vou hoje trabalhar com você um tema bastante específico. Vamos começar uma série de resolução de exercícios. São alguns pedidos que eu venho tendo por aí, e se você faz algum curso na área de educação, licenciatura, e tem aquela disciplinazinha didática, então essa daqui vai para você. Para você testar, brincar um pouco, ver seus conhecimentos, então eu vou resolvendo as questões e vou comentando, certo? Questãozinha número 2. Aí você já olha para ela e fala, nossa, pequenininha, que delícia, vai ser rápida. Dá até uma animação, vamos lá, hein? Sobre algumas características da relação pedagógica, analise as alternativas a seguir sobre o tema correta. Então nós queremos a alternativa correta. Vamos lá. Define a ação docente. É, beleza, beleza. Eu vou deixar um Vzinho aqui, provisório. Vamos lá. Sofre interferência das relações institucionais da escola. O professor não é um ser que habita um espaço único, individual e sem relação com o mundo. Eu até acho que a palavra interferência é um pouco pesada, né? Porque interferência dá uma impressão de algo errado, né? Não é interferência, mas a gente vive com os elementos institucionais. A escola é uma instituição, mas sim, nós nos relacionamos com os elementos institucionais. Intra e extra muros escolares. Tem como espaço próprio a sala de aula. Ah, isso aqui é legal, mas também dá uma conversa boa, hein? Tem como espaço próprio a sala de aula. E aí eu poderia lhe perguntar o seguinte, ó. O que você tá chamando de sala de aula? Sala de aula é só aquele quadradinho que a gente vem aqui, coloca os estudantes aqui dentro, coloca as carteirazinhas pra cada um deles, e aí a turminha senta nas suas cadeirinhas, e sentado nas suas cadeirinhas, cada um faz as suas atividades determinadas, e isso é a sala de aula. Ou será que sala de aula nós podemos pensar em um sentido mais amplo? Ó, vou até explodir ela aqui, hein? Ou será que nós podemos pensar em um sentido mais amplo de sala de aula? Pensando essa sala de aula como espaços que são pensados para a construção do conhecimento, para a construção do saber. E dessa forma, a sala de aula se amplia e sai do quadradinho que subiu uma carteira que o aluno sentou, e passa a ser pensado como espaços de aprendizagem. Mas é sim esse espaço o nosso ambiente de trabalho por excelência. Então eu vou dar certo, mas fico com essa reflexão aí a vocês. Todas as alternativas estão corretas. Essa é a alternativa quando nós, professores, estamos com preguiça de elaborar os itens, a gente vem aqui e manda um todas as alternativas. Até agora me parece ela, né? Vamos ler a próxima aqui. É interpessoal e interacional, envolvendo professores, alunos e alunos entre si. Beleza. Mas você compreende que para isso aqui também ser verdadeiro, eu dependo de perguntar para a pessoa qual a relação pedagógica que ela está construindo, ou até mesmo seu projeto pedagógico para a sua escola. Se eu, por exemplo, acredito em uma pedagogia tradicional, olha o vídeo dos jesuítas, não existe essa relação aqui. Essa relação é desprezada. Agora, e se eu penso num aprendizado com a chamada aprendizagem colaborativa, em que eu consigo colocar os meus estudantes para trabalhar juntos, como existem vários projetos escolares aí pelo mundo afora que trabalham nessa perspectiva. Então eu tenho uma outra noção de uma relação pedagógica. Mas nesse sentido aqui eu concordo plenamente. Ela é uma relação entre os sujeitos, de uma mesma geração, vamos colocar nesse sentido, alunos, e também uma relação entre estudantes e professores. Eu sempre procuro trocar as palavras alunos por estudantes, né? Porque vocês sabem que as palavras, os conceitos carregam uma história. E quando você usa uma palavra, essa palavra possui uma historicidade, ela é um conceito. E ela carrega um conjunto de momentos em que ela foi utilizada e de significados. Então pense bem, né? Por que será que eu gosto de estudantes mais do que alunos? E não tem nada a ver com aquela besteira de alunos é o sujeito sem luz, não, tá? Depois a gente pode discutir isso se alguém tiver interesse. Mas eu então daria como alternativa letra D de doidinho. Eu marcaria essa daqui. Tranquilos? Então vamos lá, finalizando a nossa sequência do Justino, do professor Justino Resolve. Espero que tenham gostado. Beijo no coração. Você já sabe, se inscreve aqui no meu Instagram, arroba prof. Justino. E a gente se vê. Beijo no coração.